Xandão em apuros, o feitiço virou contra o feiticeiro e os Estados Unidos dá dez dias para o Xandão responder. Rapaz, rapaz, isso tem que ser Deus, não pode ser, porque aquele mesmo carrasco que dava 48 horas, 72 horas, para todas as pessoas que ele discordava com ela, agora é com ele. Isso mesmo, o Congresso americano deu dez dias para o carrasco do Brasil responder todo o questionário. É disso que nós iremos falar agora. Inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos rir, não é todo dia que o Alexandre de Moraes fica sem dormir, desesperado e cagando de medo. É muito bom, compartilhe com seus amigos. Primeiro eu vou colocar aqui, vamos colocar um jurista que entende do que fala. Olha só o que ele falou aqui. Congressista norte-americano intima o ministro Alexandre de Moraes para que ele dê explicações no prazo de uma semana sobre os abusos praticados no Brasil. É isso mesmo que você acabou de escutar. Depois da viagem dos parlamentares americanos aos Estados Unidos, numa comitiva de que eu tive a honra de fazer parte, o congressista americano Chris Smith mandou uma correspondência para o Supremo Tribunal Brasileiro, dirigida ao ministro Alexandre de Moraes e a outros ministros, intimando, solicitando que ele preste informações sobre os abusos de direitos humanos praticados no Brasil. Quem deu essa notícia foi o colunista Lauro Jardim e você acompanha aqui comigo. O congressista americano, aliado de bolsonaristas, ele é da direita dos republicanos, não colocaria como aliado de bolsonaristas porque ele não faz parte da política nacional, mas aqui dizendo que questiona a Moraes sobre supostos abusos. Acompanha comigo. O Chris Smith, ele mandou uma correspondência para o Alexandre de Moraes, na qual ele questiona abusos por parte do ministro. Supostos abusos por quê? Porque estão em averiguação. E nesse documento, o Smith, que preside o subcomitê de direitos humanos, da Comissão de Relações Exteriores da Casa dos Representantes, ou seja, da Câmara dos Deputados norte-americana, ele afirma que foram constatadas graves violações de direitos humanos por parte do governo brasileiro. Isso, inclusive, naquela audiência pública a qual nós nos fizemos presentes lá nos Estados Unidos, há coisa de um mês atrás. E o congressista fez sete questionamentos a Moraes. Então, o Moraes de ser a pessoa que intima, que pede explicações, agora ele está virando a pessoa que presta informações, que é intimado. E ele recebeu sete questionamentos relativos a violações à liberdade de imprensa, violações à imunidade material parlamentar, para palavras, opiniões e votos, e referentes à invasão da jurisdição dos Estados Unidos. O parlamentar americano indica que está debruçado na legislação a respeito do Brasil e quer uma resposta de Moraes dentro de uma semana. E uma coisa importante, o Smith disse aqui, você acompanha em outras ocasiões, que o projeto que ele está elaborando lá no Congresso prevê sanções contra o governo brasileiro e agentes públicos que violem direitos humanos. Ou seja, o Alexandre Moraes pode vir, inclusive, a ser sancionado no futuro, aos moldes que acontecem em outros países. Uma série de autoridades receberam essa correspondência, e agora o Moraes vai ter que prestar explicações. Para além dos efeitos sobre o próprio Supremo, para além dos efeitos sobre os morais a partir da atuação do Congresso americano, nós precisamos lembrar que o Congresso americano é um dos principais financiadores da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Existe um sistema interamericano de vários países das Américas de proteção a direitos fundamentais que incluem a liberdade de expressão. E esse sistema é composto especialmente de dois grandes órgãos. Um é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o braço executivo desse órgão, e o outro é a Corte Interamericana, que é o braço judicial. E eles examinam violações a direitos humanos, e vários casos já foram levados para lá. Uma vez que a Comissão vem a se debruçar e analisar, ela pode fazer um relatório condenando o Brasil e recomendar esse caso para o exame da Corte, que pode analisar e condenar o Brasil. Eu já fiz vídeo aqui no YouTube explicando como funciona isso, com um grau muito maior de detalhes, mas em breve resumo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive pressionada pelo Congresso americano, de onde vem grande parte seu financiamento, pode examinar esse caso, dar prioridade para esse caso. E uma vez examinando, eu não tenho dúvida nenhuma de que a Corte Interamericana vai anular os casos e pode ter jurisdição para isso. O Brasil faz parte do sistema interamericano de direitos humanos. Pode anular os casos, as condenações, inclusive do 8 de janeiro, as decisões judiciais de bloqueios e derrubada de contas bancárias ou de contas em redes sociais. E pode ainda determinar que o Brasil indenize as vítimas dos abusos de morais. E para quem duvida da efetividade disso, num próximo vídeo eu vou explicar para vocês como que os Estados Unidos podem aplicar sanções sobre a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Fica comigo, acompanhe o próximo vídeo. Pessoal, muito forte, muito forte mesmo. A gente vai analisar isso de forma melhor. Obviamente, estamos fazendo um vídeo aqui rápido. Estou indo para trabalhar daqui a pouquinho. Mas é explosivo, é urgente. É muito bom a gente conseguir ver que o trabalho aqui nos Estados Unidos está acontecendo. Eu já enviei para o meu deputado aqui da Califórnia, porque é um deputado republicano. Todas essas coisas para que ele entre nessa briga também, para que ele esteja junto. Porque precisamos de todas as pessoas que moram nos Estados Unidos enviar essa matéria para o seu deputado da sua cidade e pedir para que ele venha ajudar nessa luta contra a ditadura no Brasil. Nós não podemos deixar que o Brasil vire uma ditadura. E eu acho que isso é importante. E continuando aqui, vamos ver o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, que tem sido nesse aspecto grande, né? Aqui, ó. Bomba atômica. Congresso dos Estados Unidos. Intima Alexandre de Moraes a explicar violações de direitos humanos em 10 dias. 10 dias, cara. Isso aqui é tipo a coisa mais irônica. Isso aqui eu tenho certeza que fez o seu dia, né? A Fábio, ele vai ter que responder. O cara não importa, mano. Isso aqui já fez o meu dia. Já fez o meu dia. E ele vai ter que responder sim. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. O Congresso dos Estados Unidos deu um prazo de 10 dias úteis para o ministro do Supremo Federal, o Alexandre de Moraes, do STF, né? O Alexandre de Moraes, o xandão, responder a questionamentos sobre supostas violações de direitos humanos no Brasil. A intimação foi feita por meio de uma carta enviada pelo congressista Christopher Smith, presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Na carta, Smith solicita esclarecimento sobre uma série de questões, incluindo censura prévia, restrições a jornalista e mídia, perseguição a parlamentares e possíveis violações de devido processo legal. O congressista também questiona se houve ações contra indivíduos ou empresas fora da jurisdição brasileira, especialmente nos Estados Unidos. Você sabe que houve. Houve uma intervenção ao Elon Musk, houve intervenção ao Paulo Figueiredo, houve intervenção ao jornalista americano que esteve no Brasil, houve intervenção quando Alexandre de Moraes parou, acessou o braço direito do Bolsonaro em Brasília, ou seja, houve muitas coisas. E olha que o presidente Donald Trump está liderando as pesquisas aqui, olha que ele pode ganhar. Christian Smith, conhecido por ser um congressista mais antigo dos Estados Unidos, peraí, mais antigo dos Estados Unidos, tem um histórico de apresentar projetos de lei bem-sucedidos que sancionam governos estrangeiros por violações de direitos humanos. Um exemplo notável é a legislação que ele propôs contra o governo de Bela Rússia. O pedido de esclarecimento surge após uma audiência pública realizada em 7 de maio intitulada Brasil, uma crise da democracia, liberdade de Estado e direito. Segundo Smith, os testemunhos apresentados na audiência fornecem fatos e evidências credíveis e substanciados sobre os problemas relacionados à democracia e direitos humanos no Brasil. A carta foi também enviada a outras autoridades brasileiras, incluindo o presidente do Senado Federal, olha isso, deputado, o Pachecozão, o excrementíssimo Lira e o Barrosão, o está esbarrado, o Barroso, sempre que você vai no banheiro você faz um Barroso, e no Tribunal Superior Eleitoral. Smith afirma estar trabalhando em uma legislação relacionada a essas questões com outros membros da Câmara dos Representantes, ressaltando a urgência da resposta solicitada. Ele também enfatiza seu compromisso em fortalecer as relações dos Estados Unidos e Brasil. Essa situação pode potencialmente impactar as relações diplomáticas entre os dois países e coloca em evidências preocupações internacionais sobre o Estado e a democracia dos direitos humanos no Brasil. E aqui nós temos o documento original. Para a esquerdalha não vir falar besteira. Nós temos aqui os documentos originais. Deixa eu pegar os documentos originais aqui. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Onde é que estão os documentos originais? Aqui. Aqui estão os documentos originais. Olha isso. Aqui estão os documentos originais. Está vendo aqui? Se a gente aumentar aqui, deixa eu dar aumentar aqui para ver se eu consigo ler. Estou ceguinho também, né? Deixa eu aumentar aqui. Espera aí, espera aí. Aqui está a assinatura dele. Vamos pegar a primeira página? Aqui, a primeira página. Vamos aumentar aqui para a gente dar uma olhada. Olha isso. Olha isso. Vamos ver se a gente consegue ler. Olha aqui. Aqui está o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes. Estados Unidos, Congressional Quarry into Human Rights Abuse of Brasil. Quer dizer, olha o que ele coloca aqui. Deixa eu ver se a gente faz uma tradução aqui. Não dá para fazer uma tradução. Então, bota aqui. Estados Unidos, quer dizer, o Congresso Americano dos Direitos Humanos falando sobre os abusos do Brasil. Dear Ministro Alexandre de Moraes, eu escrevo a você na capacidade de membro e chairman da Comissão de Direitos Humanos. aí, ó. No dia 7, aí o Paulo fez aquela pequena tradução que eu já falei para vocês. Mas é inacreditável, é importantíssimo a gente compartilhar isso aqui com toda a rede social. Todo mundo tem que ver isso aqui. Pessoal, joga no grupo de WhatsApp, joga no grupo de Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E amanhã, na nossa live, nós voltaremos a falar mais sobre isso, mais pesado sobre isso, porque é de importante. Então, espalha geral aí. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Certamente, o nosso vídeo de 22 minutos será sobre isso. A nossa live das 15 será sobre isso. Vamos trazer mais e mais coisas, porque é bom demais ver o Alexandre de Moraes. Ele simplesmente o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Ele vai experimentar do seu próprio veneno. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Compartilhe, galera. Vamos chegar à maioria. Um abraço.